Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Paz e bem a todas as emissoras e rádio ouvintes em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo hoje no Evangelho de Lucas capítulo quatro, versículo trinta e oito a quarenta e quatro. Quarta-feira, cinco de setembro de dois mil e dezoito. Que a graça e a paz divina vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia para todos. Deus seja louvado na vida de todos nós que comungamos o mesmo Pai e Senhor. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabia que eles o reconheciam como o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até eles, tentavam impedi-lo de os deixar. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa vida precisa um pouco de um toque especial de Deus. Muitas vezes nós caminhamos, lutamos, trabalhamos e esquecemos de nos colocar nas mãos de Deus para que Ele vá nos moldando, que Ele vá nos cuidando para que nós possamos crescer e ser a cada dia melhores. Como nós vimos, ao nascer do sol, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Foi refletir, rezar, se encontrar com o Pai. E não é difícil saber o que eles conversavam e o que eles pensavam. É muito bom a pessoa ser bem acolhida, mas se Ele ficasse lá, a boa notícia não chegaria às outras cidades, nem teria atravessado gerações e chegado até nós hoje. As pessoas de lá não queriam deixá-lo partir, mas Ele tinha que ir. Jesus tinha um grande projeto de vida e não deixou que as comunidades e a comodidade tirassem da sua missão. Assim devemos aprender com Ele. Deus tem grandes planos para cada um de nós na nossa vida e na nossa caminhada. Precisamos assumir junto com Ele a nossa missão. E Ele nos deu muitos dons para que nós possamos administrá-los e pô-los em prática. Nos dá tudo o que pedimos, nos cura, nos livra de qualquer mal. Quantas vezes Ele ainda vai precisar nos curar para que nós nos coloquemos a servi-lo? Do mesmo jeito com que nossas limitações, até quando vamos continuar escolhendo o mais cômodo ou o mais fácil, deixando de lado o grande projeto de Deus e o grande projeto que Ele tem para cada um de nós? Jesus é o enviado do Pai para nos dar vida plena e tem capacidade para nos tirar das diversas situações que nos paralisam, mesmo que estejamos à beira da morte. a qualquer momento, em qualquer circunstância, a nossa vida, na nossa vida, Ele tem poder para nos curar e nos tirar da impotência da nossa caminhada. Neste Evangelho, Jesus nos dá a prova disso quando cura a sogra de Pedro, que embora já tivesse uma idade bem avançada, foi curada da sua enfermidade e na mesma hora se dispôs a servir os apóstolos e a Jesus Cristo. Por isso, nós muito mais que isso poderíamos fazer com seu dom e com sua graça. Portanto, isso comprova que a cura de Jesus que faz em nós nos desinstala e nos tira da acomodação e nos envia a assumirmos o seu projeto. As doenças e os males que nos atingem na maioria das vezes provém de nossa alma necessitada do toque de Jesus, da ação orientadora da palavra de Deus, de uma palavra do Evangelho, em especial agora nesse mês do Bento da Bíblia, o livro da sabedoria, a sabedoria de Deus que tudo pode e transforma a nossa caminhada. Vamos aprender a meditar e nesse ano vamos meditar com o livro da sabedoria que nos convida a crescer sempre mais. Por isso as multidões o procuravam porque Jesus é a grande força da vida. Jesus se enchia de compaixão por aquele povo necessitado, no entanto ele não parava no mesmo lugar pois sabia que a cada passo encontraria alguém necessitado de cura e salvação. Hoje também Jesus continua a nos curar e nos libertar mas deseja que tenhamos a atitude de pessoas livres que não ambicionem prosseguir tudo para si mas se proponham ajudar seus irmãos suas irmãs o próximo e tantas pessoas caídas à beira do caminho e que possamos através dessa ajuda levá-las a Cristo e assumir a boa nova de Deus. Somos curados para amar e servir a Deus aqui na terra em favor de todos que são necessitados de libertação de vida nova a boa nova do reino que Jesus anunciou aqui na terra é a boa notícia de que nós devemos transmitir a todos Jesus é o filho de Deus está muito perto de nós mora no coração e nos quer curar de todos os males hoje como antes e sempre precisamos estar abertos e acolher a boa notícia dele por isso você já teve alguma experiência de cura pelo toque do amor de Deus você tem saído do seu lugar em busca de alguém que precisa sentir também esse amor existe alguém que você conhece e que está muito doente você acha que Jesus também pode curá-lo você já experimentou ir lá dar força a coragem dessa pessoa fazer o papel de Jesus Cristo para ver se ela não levanta para ver se ela não vai se encontrar realmente com a vida com a saúde e com a graça pensemos nisso enquanto eu lhe digo até amanhã se Deus quiser amém você ouviu reflexão do evangelho com o seu José Facu Amém 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 Amém